E aqui na Autossoli tem pelo menos duas ótimas novidades pra contar pra você uma mamana que vai falar. Fala mamana. Olha, a primeira novidade é veículos usados acima de 96. É garantia total por seis meses nacional. Olha aí, no Brasil inteirinho, garantia de seis meses é uma maravilha. Bom, assistência 24 horas e carro reserva. É a outra novidade. A outra novidade é que nós vamos fazer acima de 95 pra essa semana qualquer carro sem entrada. Qualquer carro seminovo que você encontrar aqui sem entrada. Sem entrada em 95. E eu tô vendo que aqui tá abarrotado de carro, hein? É, graças a Deus é um showroom novo que nós montamos agora, com 4 mil metros quadrados. Temos mais de 80 veículos em promoção. E tem outra, aceitamos ser usado desde 85 até 99 na troca de qualquer veículo nosso. Ninguém vai ficar sem carro novo. Ninguém fica sem carro novo ou seminovo. Temos carro velhinho pra vender, temos novo, temos seminovo, temos a vontade. Olha aí, só falta... Também com taxa de 1,99. Só falta você realmente vir pra cá e já comprar. Essa taxinha que ele tem de 1,99 também é uma excelente pedida. Você viu que o parque tá abarrotado de carros ainda pra vir pra cá pra fechar negócio mesmo nesse final de semana. Também fazemos zero quilômetro sem entrada, hein? Nessa semana inteirinha, né? Nessa semana inteirinha, exatamente. Então venha porque é a hora mais do que certa de você entrar no autossólio e já comprar o seu carro. De segunda a sexta das 8 até as 8, sábado e domingo das 9 da manhã até as 6 da tarde. Diga o endereço, mamana. Boa Vergueiro, 4911. Telefone 574-8855. Não perca essa semana.